Filhão, você que reclamou que eu não apareço mais, estou aparecendo aqui, já com uma barba um pouco maior, é a idade, é o peso dos anos, eu vou falar sobre um tema para você, filhão, que às vezes cai no vestibular, às vezes não, vai cair no vestibular nesse ano, não sei quando você vai assistir esse vídeo, mas nesse ano vai cair porque sempre cai, que é o xenofobismo. Vamos por partes. O que é xenofobismo, filhão? Xenofobismo é aversão ao estrangeiro, tá? E isso tem em vários lugares, inclusive agora no Brasil, segundo alguns companheiros nossos, jornalistas, está acontecendo em relação aos imigrantes que estão chegando, venezuelanos, coreanos, africanos, mas não é ali que eu vou pegar a ferida. Eu vou pegar a ferida na Europa, porque geralmente se pede sobre o xenofobismo europeu. E a pergunta que você faz para mim é a seguinte, quais são os motivos que levam ao xenofobismo? Vamos ser bem didáticos. O primeiro motivo, enfim, é a teoria, é chamada de eugenia, teoria da raça pura, teoria da raça, da supremacia de raça. Lógico que você vai falar para mim assim, professor, raça é um conceito ultrapassado. Tudo bem, eu também sei que eu deveria ter etnia, mas a gente pode pôr essa raça entre aspas. Então a supremacia da raça, a raça, os calcasóides ali na região, os europeus, raça branca, se acha superior, em tese, como foi o berço da civilização ocidental, se acha superior em tese às demais raças ou civilizações do planeta. O segundo problema é o receio do desemprego. O receio do desemprego? Mas professor, não é, por exemplo, não acontece uma situação aí de, o indivíduo vir, por exemplo, e trabalhar em atividades que os europeus não querem, ou mesmo os japoneses lá no Japão não querem, sim, mas com o tempo, principalmente na Europa, o que acontece, meu filho? Acontece que você vai, não é, se adapta a determinadas situações e depois concorre com a mão de aula local, que é o caso que aconteceu com os turcos da Alemanha, começaram a trabalhar e concorreram com os alemães. Isso pode dar um receio do desemprego. O terceiro medo que nós temos é o processo de guetificação, a formação de guetos, formação de bairros, muitas vezes, fechados em si mesmo, inquistados, onde, muitas vezes, você, ali, surgem alguns núcleos de separatismo. Vocês estão vendo aí, hoje, estamos ali em maio de 2018, peguemos agora o que está acontecendo no mundo, não sei se você está sabendo, na Indonésia, acho que ontem, tivemos aí, infelizmente, um casal aí, que junto com os cinco filhos, fez uma explosão lá, com homens bomba, então você está tendo essas situações, tivemos, temos bairros, às vezes, que é difícil, inclusive, a entrada das forças regulares de um país ali. Assiste aquele filme B-13, o B-13, o bairro proibido, o B-13 ultimato, que você vai entender um pouco. O quarto problema, nós podemos falar que é a expansão do islamismo, ou islamofobia. Essa islamofobia, ela assentou-se bastante em governo de George Bush, nos Estados Unidos, quando ele lança a famosa, a famosa guerra, o combate ao terror, quando as forres gêmeas de 2001, elas foram arrebentadas lá, pelo grupo Al-Qaeda, sob a mando de Osama Bin Laden. Então, a expansão do islamismo, e hoje, cada vez mais, a Europa vai ficando muçulmana, lembrando uma situação interessante, se continuar o crescimento muçulmano na Europa, em 2050, 2070, nós teremos maioria, maioria não, quase 40% de muçulmanos, dentro da Europa, porque as taxas de natalidade entre os muçulmanos, é muito maior do que as taxas entre os europeus. Fique atento a isso. E o quinto, lógico, é a expansão do terrorismo. Tivemos, há pouco tempo atrás, o ataque ao jornal Charlie Hebdo, na Alemanha, tivemos ataques de grupos fundamentalistas, e o exército islâmico espalha suas células, como Al-Qaeda, espalha suas células pelo mundo todo. Eles estão vendo direto pelas redes de televisão. Então, xenofobismo é uma questão que pode cair dos vestibulares, todo ano, porque o mundo vive esse choque, de civilizações, como diz bem Samuel Gulte. Fala conosco, se você achou legal, você compartilha, se você é daqueles caras, cara, que não faz nada, põe um fake na sua vida, você é doutor, vem encher meu saco aqui, fica na sua faculdade, porque eu não vou encher o saco na sua faculdade. Ok? Aonde você dá aula, eu dou. Você provavelmente não desse aula, aonde eu dou na guerrilha. Certo? Eu sou guerrilheiro, mano. É nóis, o nosso aqui é nóis.